João, qualquer telefone vai poder rodar o emulador do PS Vita no telefone? Não, não é todo telefone que vai poder isso, como é uma aplicação muito recente e não são todos os telefones que são compatíveis, são otimizados para isso. Mas vamos tentar aqui fazer um padrão na qual pode servir de base para testes aí com vocês. Então já sabe, deixa o seu like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim não perder nada do Yodroide. E aí, já pensou em pagar suas contas e ganhar dinheiro? O RecargaPay faz isso para você. Baixando pelo link na descrição e usando esse código especial você ganha R$10 de graça direto no seu celular. Com o direito a cartão que pontua o seu cashback. Paga uma conta, recebe dinheiro de volta. RecargaPay, o seu novo jeito de economizar ganhando dinheiro. E aí, como seria para você ter um PS Vita no seu telefone? O Vita 3K é um emulador multiplataforma que se orgulha de ser o primeiro emulador para o PS Vita funcional do mundo. E a intenção do emulador é democratizar o acesso aos jogos. Só lembrando que o emulador não oferece as ROMs, os jogos vão ficar por sua conta. Uma coisa que era muito distante, hoje já está virando realidade. Aos poucos, mas sim, está chegando para todo mundo essa possibilidade de você estar jogando o PS Vita no seu telefone. Você vai precisar de um Android 7.0 ou superior, um processador ARM64 de 64 bits e uma GPU Vulkan de 1.0. Apesar dos desenvolvedores não citar o número específico de memória RAM, o telefone utilizado em testes com eles foi o Poco F3, que tem o Snapdragon da casa dos 800 com 6 GB de RAM. E recentemente o aplicativo passou por algumas atualizações onde ele trouxe mais possibilidades para você estar jogando. Também houve algumas correções nos gatilhos L2 e R2. Foi adicionar o OpenGL, além do Vulcano, para você estar poder jogando. E outra mudança também, agora o requisito mínimo do Android é o 8. Telefones com essas características e o Poco F3 especificamente, como foi testado lá, estão ali na faixa dos 2 a 3 mil reais. Então não é uma brincadeira muito barata. Por um valor desse, dá para comprar um PS Vita original em cheiro de jogo. Mas se você já tem um telefone com essas características, ok, vale o teste. Segundo os desenvolvedores, os aparelhos que atingirem os requisitos mínimos vão rodar a maioria dos títulos sem nenhuma dificuldade. Mas lógico, com mais eficácia em jogos 2D. E para você que for testando esse aplicativo, o Vita 3K, e ele for dando certo, vai ter uma jogatina legal, então comenta aqui embaixo o modelo do seu aparelho para estar ajudando mais pessoas. E é isso galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou dessa aplicação. Que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!